Fala, galera! Beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. É isso mesmo, pessoal. O WhatsApp atualizou e liberou para todos um novo recurso que fazia muita falta aqui no aplicativo. Agora você pode enviar mais arquivos via WhatsApp. Antes a gente só podia enviar 30 arquivos por vez. Bom, antes de mostrar essa novidade para vocês, eu já quero pedir que você já deixe o seu like aqui abaixo do vídeo. É o seu like que me ajuda a entregar esse conteúdo para mais pessoas aqui no YouTube e me incentiva a continuar trazendo mais vídeos aqui no canal para vocês. E se você é novo aqui, já se inscreve aí embaixo, ativa o sininho de notificações para você receber os próximos vídeos. Bom, pessoal. Afinal de contas, como que funciona esse novo recurso? É que agora você pode enviar até 100 arquivos por vez no WhatsApp. Como eu falei para vocês, antes a gente só conseguia enviar 30 arquivos por vez. Vou abrir aqui meu WhatsApp para provar para vocês que esse recurso já chegou aqui no aplicativo. Vou acessar uma conversa aqui aleatória e também vou acessar aqui o clipe, né? Vou vir até galeria e vou selecionar aqui, pessoal, 100 arquivos entre fotos e vídeos. A tela está desfocada porque eu estou acessando aqui algumas fotos pessoais, tá? Então, vou desfocar por motivo de segurança. Então, vamos lá selecionar aqui 100 arquivos. Olha só aqui na parte de cima. Já foi mais de 30 arquivos. Como eu falei para vocês, antes a gente só conseguia enviar 30, né? Agora a gente pode enviar 100. Vou marcar aqui 100 arquivos para provar para vocês que esse recurso já foi liberado para todos aqui no WhatsApp. Depois você testa aí e verifica se já chegou aí no seu aplicativo. Se não chegou ainda, é só você acessar a sua loja de aplicativos e verificar se tem atualização disponível. Se tiver, é só você atualizar. Prontinho, galera. Como vocês estão vendo aqui, eu já selecionei 100 arquivos. Se eu tentar selecionar mais um, olha só a mensagem que vai aparecer aqui. Não é possível compartilhar mais de 100 arquivos de mídia no WhatsApp. Então, agora a gente tem um limite aí de 100 arquivos, né? Bem melhor que 30. Agora você pode enviar até 100 via WhatsApp. Agora me diz aqui nos comentários se você já recebeu essa novidade e me diz também o que você achou. O seu feedback é muito importante nesse vídeo. Bom, se você gostou do conteúdo de hoje, não esqueça de deixar o seu like, compartilha esse vídeo aí para geral. E se você é novo aqui no canal, já se inscreve aí embaixo, ativa o sininho de notificações para você receber os próximos vídeos. E como vocês estão vendo aqui do lado, tem mais dicas para o WhatsApp que vale a pena você conferir. Então é isso, galera. Muito obrigado pela presença de vocês e espero você nos próximos vídeos. Tchau. Tchau.